Bom, a gente veio passear um bocadinho e esta sã que encontrei aqui, esta sã pequenininha voltou às escadas erradas. Na continuação da história anterior em que eu quase que fui lesionado, lesionado por esta menina. E ela como se ela fosse, há quem atire pelas escadas abaixo e ela me empurra contra as escadas da contramão. Tira, pepada. Não, 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 não. Estamos perdidos. Estás perdidos nada. Estou bem encontrado na vida. Olha, tu sabe onde que a gente está, agora é sério. Estou no shopping. Tenho que confessar para vocês, por isso que eu não dirijo, porque eu ia perder meu carro no estacionamento. Eu nunca sei, tu também não sabe? Não. Eu nunca sei onde a gente para. Juro. Este estacionamento também é um labirinto. Ó. Tipo assim, eu gravei que aqui tem essas luzes. Não, aqui tu estás me enganado. Às vezes que a gente sai da loja. Eu escrevi foto, mas eu toquei e eu estava me amanhado. Juro. Acho melhor a gente pedir um Uber para achar o carro. Entramos no shopping de novo. Olha aqui a Zara de criança. Fofíssimo. Agora vamos ver se é por aqui. Olha, o carro devia ter tipo uma Alexa e tu gritava assim, sei lá, tu botava o nome do teu carro de algum nome. Tipo, sei lá, Jorge. E aí tu grita, Jorge. E aí ele faz. Bip, bip. Entendeu? Está abandonada. O quê? A moto linda, linda, linda. Está abandonada. Está, não. A gente sempre perde o foco.